Brincar Não desabrochar Existe um lugar Imagem faz sonhos Aonde seus planos Se fazem brotar E nesse lugar Nós nos encontramos Tão cheios de cantos Congresso Brincar Olá, boa noite! Que alegria, que prazer Estar aqui mais uma vez Em mais uma live Pedagógica do Congresso Brincar Eu sou a professora Pathy Fonte Uma mulher branca De cabelos longos negros Estou com uma blusa Preta de bolinhas brancas E atrás de mim Tem um quadro De um casarão É com muita alegria E paixão por essa educação Que eu estou aqui Mais uma vez Apresentando a live Do Congresso Brincar E já dou uma boa noite Muito especial Para o pessoal Para o pessoal de Eunápolis Na Bahia De Rondonópolis No Mato Grosso E eu quero saber Quem mais está por aí Me assistindo? De onde você me assiste? Eu falo aqui do Rio de Janeiro E é aquele momento especial Para você compartilhar com os amigos Compartilhar nos grupos da escola Mandar para todo mundo que tem interesse No nosso tema Porque hoje é especialíssimo E imperdível Vamos conversar sobre os projetos Que conectam as crianças com a natureza E aí? Qual a importância desse contato com a natureza? Eu quero saber Qual a relação que os seus alunos mantêm Durante o ano letivo com a natureza? Quantas aulas são dadas ali Do lado de fora da escola, hein? E também Qual será essa relação Criança-natureza? Qual a importância disso? Por que tem sido tão divulgado? Tão falado, hein? Eu quero saber de você Já está chegando mais gente Tem gente Mais gente do Mato Grosso Mais gente do Rio de Janeiro O meu boa noite muito carinhoso A todos vocês De cada cantinho do nosso país E mais uma vez eu peço Não deixa de avisar, não Avisa todo mundo Que a live está começando E por que é legal assistir aqui, ó Em tempo real? Porque você pode mandar sua pergunta Interagir contando um pouquinho Da sua experiência Deixando o relato Assim nós conhecemos vocês melhor também É a hora que Dessa interação Dessa troca de experiências E é isso que faz O nosso trabalho valer a pena Que faz a gente crescer Se desenvolver Se enriquecer De tanta troca E a nossa convidada De hoje É estreante Na live pedagógica Do Congresso Brincar É verdade, gente É uma estreia Que vocês Tenho certeza Que vocês vão se apaixonar Por ela Porque ela é maravilhosa E vocês precisam Conhecê-la Já, já Ela vai chegar aqui Para conversar com a gente Eu estou vendo a Raquel falando Que é de Tamira no Pará A Grimária Rezende também De Eunápolis Sorriso no Mato Grosso A Rosana Selma Lopes Ferreira Beijo carinhoso Selma, minha querida Aqui do Rio de Janeiro E é isso Estão preparados? Já convidaram todo mundo? Eu tenho certeza Que sim Quem quiser fazer Aquele print Tirar aquela foto Mostrar que está com a gente Divulga lá Naquela rede social Que você sabe qual é E marca O arroba Congresso Brincar Se quiser Marca o meu arroba Também que está ali Bem embaixo Da minha imagem Arroba Patosfonte Underline Porque nós Vamos compartilhar Com muito carinho E mostrar Para todo mundo Que vocês estão sempre aqui Ligadinhos E trocando experiências Com a gente Tá bom? Não esqueçam não Até o final da live Dá bastante tempo De printar De fotografar De compartilhar E assim Vamos levantando Aquela bandeira E subindo a hashtag Qual é a hashtag? Eu Defendo Brincar É isso aí É isso aí Vamos subir essa hashtag Eu Defendo Brincar Que esse mês É um mês muito importante É o mês Que nós comemoramos É o mês da infância Então É o mês de subir a hashtag Eu Defendo Brincar Bem Vou convidar a minha amiga Querida Maravilhosa Ela que é bióloga Ela que é Mestra e doutora em educação Que eu já tive a honra De realizar Vários trabalhos Em conjunto Ela que sempre Nos brinda Com muita capacidade Muita sabedoria Ela sim Nos encanta A cada palestra A cada trabalho Eu tenho certeza Que vocês vão depois Falar Pathy É tudo isso que você falou E mais um pouco Então vem pra cá Mônica Waldhelm Seja muito bem-vinda Ao congresso Brincar Ela tá chegando Gente Olá Oi Pathy Jéssica Gente Muito obrigada Pathy Pelo acolhimento Uma recepção dessa A gente já se sente Pra cima E na minha idade 57 anos Dizer que eu tô estreando Em alguma coisa Eu já fico ó Muito feliz Então primeiro Cumprimentar Todos os colegas E as colegas Que estão aí Nos assistindo Meu nome então É Mônica Waldhelm Parece nome De gente importante Mas era o Tatatataravô Que era um lavrador alemão E não menos importante Por isso Né? Tô aqui por isso Eu sou uma mulher De pele branca Branca Cabelos encaracolados Meio ondulados Na altura dos ombros Usou óculos E estou com uma blusa Em tom coral Avermelhado Bom Então Pathy A nossa conversa Sobre hoje Me deixa muito feliz Né? Falar de projetos Que conectam As crianças À natureza Então Eu acho que vai ser Uma noite incrível Porque a gente tem Muita coisa bacana Pra falar sobre esse tema Mônica Seja muito bem-vinda Aqui na live pedagógica Do Congresso Brincar Realmente é com muito carinho Que eu apresento você hoje Pra esse povo Que sempre nos prestigia Hoje quem não tá Em tempo real Mas que quer muito ver a Mônica Essa live Fica gravada no YouTube No canal do YouTube Do Congresso E assim Eu tenho certeza Que você vai voltar Outras vezes Porque você encanta De verdade Não é Elogio Além da conta não É realidade Todo mundo que te conhece Sabe disso E hoje nós vamos conversar Sobre esses projetos E esses projetos Que conectam Os nossos pequenos Com a natureza Mas antes de começar Assim da gente Entrar no tema Queria que você apresentasse Mais um pouquinho Pra gente Fala mais um pouquinho Da Mônica Conta assim um pouquinho De você Conta assim Resumidamente Se você quiser Não só do profissional Se você quiser Revelar alguma coisa Da Mônica Do lado pessoal também Conta pra gente Enquanto isso O pessoal Vai se apresentando Lá no chat também Tá bem Eu até tinha colocado Nos primeiros slides Mas aí a gente Já antecipa Porque eu acho Sempre importante Mais do que uma apresentação A gente saber De que lugar Nós falamos Qual o meu lugar De fala Nesse momento Que a gente Tá compartilhando aqui Bom Primeiro lugar Eu sou professora Desde 16 anos Trabalhei 33 anos Na rede pública E na rede privada Na rede pública Aqui no Rio de Janeiro Trabalhei na rede municipal Estadual E me aposentei Na rede federal Então eu fui professora Do Pedro II Do CEFET Rio de Janeiro E trabalhei Desde séries iniciais Educação infantil Trabalhei um pouco menos Porque foi no início Da carreira né Depois eu fui Seguindo Porque eu fiz biologia Licenciatura E com mestrado De doutoraria de educação Eu terminei Lecionando no mestrado De ensino de ciências E matemática Além de professora Eu sou coautora De livros didáticos Então eu sou autora Da editora do Brasil Eu tenho um livro didático De educação financeira Para o ensino fundamental 1 De ciências Para fundamental 2 E de projetos Integradores E projetos De vida No ensino médio Então Quem é da área Mais de ciências Talvez conheça Alguns dos livros Que eu sou coautora E no mais Faço trabalhos Na área de educação Que é o que eu amo Eu estou aposentada Na docência Mas superativa Fazendo trabalho Em educação E participando De momentos ricos Como esse Que eu tive o prazer De ser convidada Sou carioca Carioca Aqui Vascaína Sofredora Vascaína Sofredora E uma super palestrante Porque a gente Já viajou Para trabalhar Com essa formação Continuada Trabalhamos Juntas Em projetos Na TV Escola Mônica É muito conceituada Nessa área E viaja muito Por aí também Com cursos Com oficinas Com palestras Na área de biologia E hoje a gente vai falar De projetos Não é? Vamos começar então? Bora! Vamos começar? Eu queria saber Do pessoal Que está nos assistindo Qual é a expectativa Para hoje Em uma palavra Diz aí gente Qual a palavra Que vocês vão mandar energia Para a gente de hoje Enquanto a Mônica Vai colocando o slide Dela na tela Eu quero saber a sua palavra Para a gente hoje Olha que linda A capa do slide Ai Olha São dois netinhos Eu ia falar Além de ser professora E autora E consultora E educação Eu tenho Cinco netinhos Eu tenho Três enteados E um filho Biológico Me brindaram Eu já tenho Cinco netinhos Então a educação infantil Aqui em casa É todo dia É todo dia Na casa vovó É com arte Cultura Natureza Imagina uma avó bióloga Se não ia ter natureza E eu também tenho sobrinhos pequenininhos Então essa faixa etária Da primeira infância Segunda infância Aqui em casa A gente vive intensamente Viu? Imagina quantas dicas Quantas sugestões práticas Que você aí vai poder Trazer para a gente Que você usa Que você trabalha ali Com seus netinhos Com seus sobrinhos Hein? Olha gente Eu quero saber isso tudo Mônica Tá joia E para a gente começar Assim Eu sei que você colocou Pode passar a próxima página Por favor Marcelo Você estava falando Do seu lugar de fala Falou dos seus livros Aí são as capas Dos seus livros Fala mais uma vez Para a gente São livros de ciências Quem tiver interesse Em saber Coloca meu nome Lá no Google Editora do Brasil E aí vai saber A longa história 20 anos Lá no mestrado Em educação Na UF Eu trabalhei Analisando livros didáticos De ciências O corpo Nos livros didáticos De ciências Trabalhando com Foucault E aí Depois Quando veio o convite Para escrever Eu brinco Que eu mudei de pedra Para vidraça Que agora No lugar de Analisar o livro dos outros Eu é que tenho os livros Analisados em vários projetos acadêmicos E eu acho isso Fantástico Eu gosto de ler esses trabalhos Até para saber Como é que isso está chegando Ao professor Principalmente Quem está na sala de aula usando O que os alunos estão achando E eu sempre falo Professor Adote o livro Não seja adotado por ele O livro É um recurso Agora ele pode Deve ser um bom recurso Porque a gente sabe Que a docência Já tem muitos desafios Então um bom recurso Você parte Que a autora de livros Sabe o quanto Um bom recurso Ele facilita A vida do professor E o mais legal É que eu conheço Os livros Da professora Mônica Waldhelm E sei Que são livros Muito práticos Porque a biologia Ciências Ela já promove isso Já é por si só Experiência Vivência Então ela é Digamos assim A área de estudo Mais prática Que tem Dentre todas elas Por isso que não importa Se aqui a gente está falando Com profissionais Da educação infantil Do ensino fundamental Um Do ensino médio Porque vamos falar De prática De vida De ser humano Conectado com a natureza Sim Sim E o que está faltando Quanto a gente vê Crianças pequenininhas Não é Mônica Que mexem com uma facilidade No celular No touch Colocam lá O vídeo Que querem assistir No YouTube Mas não brincam na terra Não pisam na areia Não brincam de segurar Fazer bolinho na terra Sim Não tem contato É isso Sendo com as nossas crianças Vou sair minha gente Vou passar a bola Para a professora Mônica Waldhelm Deixem suas perguntas Aproveitem ela aqui Aproveitem Tá bom Então pode passar a próxima página Porque a próxima página Fala justamente Das crianças na família Aqui em casa A gente leva as crianças Ao jardim botânico À praia Para o rio Para a sítio Ou simplesmente Para andar Pela cidade Andar Andar Porque também tem A questão dos ecossistemas urbanos Então saber como é Que é um ambiente urbano Onde você tem Esses pedacinhos de verde Como é que esse pedacinho verde interage Com a área construída Então o fato de você não ter exata Você pode não ter um jardim Uma área verde Um pomar Próximo à escola Ou à sua casa Mas que cantinho É possível levar Tem um rio Tem uma praia Tem uma horta Então a gente vai conversar aqui Sobre alternativas O que não pode haver É simplesmente a criança Ficar alienada Desse contato Com a natureza Porque senão É um desligamento total Da sua própria essência Então pode passar Por favor E Mônica O que eu ia falar com você Tem lugares Mais no interior Que as crianças Já têm esse contato Com a natureza Ainda tem bastante Mas quem mora Nas grandes metrópoles Crianças que são criadas Em apartamentos pequenos Por exemplo Aqui na zona sul do Rio de Janeiro Essas crianças Que têm a praia Mas de repente Nunca pisaram na grama Muitas que nunca tiveram Assim a possibilidade De explorar A natureza Como um todo E aí a gente lembra muito Da nossa infância Vai lá para o sítio Do pica-pau amarelo Como era gostoso Entrar naquele universo Que hoje parece Estar tão distante Parece que não faz Nem sentido mais Eu fui criada Hoje eu moro aqui Na zona sul do Rio Eu me sinto privilegiada Porque eu moro No Jardim Botânico Perto do Jardim Botânico Mas eu fui nascida E criada Na Baixada Fluminense E é uma área Que você tem Ao mesmo tempo Áreas verdes Mas ao mesmo tempo Também muitos problemas Com precarização Às vezes De saneamento E aí Eu tive quintal Tive uma infância De recursos financeiros Limitados Mas quintal Quintal com goiabeira Quintal com bananeira Quintal com abacateiro Chupar manga Embaixo do pé ali E isso sem dúvida Marcou muito minha vida Mas Diante da situação Que cada criança Pode viver Na sua moradia Mais do que nunca É importante A gente reforçar O papel da escola Não é Pathy Justamente porque Às vezes A família Por vários motivos Não estou aqui Culpabilizando Mas às vezes A família Naquela rotina De tentar sobreviver De tentar dar conta Das coisas Deixa passar As oportunidades Às vezes De propiciar Às crianças Da própria família Esse contato Com o ambiente natural Eu gostei muito Sabe Pathy Desse slide Que eu peguei Ele foi produzido Pelo Instituto Alana E ele É uma pirâmide Em que eles tentam falar O que seria o ideal Desses quatro passos Da infância Para o encontro Com a natureza Diariamente Olha só Brincar ao ar livre Semanalmente Explorar a natureza Mensalmente Visitar um parque Ou uma área natural E anualmente Procurar áreas remotas E mais selvagens Eu sei que isso aí Seria o ideal Mas dentro do universo escolar Eu sei que tem escolas Que são mais privilegiadas Que tem uma área verde No seu entorno Tem no próprio espaço Da escola Lugar para fazer uma horta Para fazer um jardim Um mini pomar Às vezes tem uma área De conservação Ou um parque Próximo à escola Que dá para fazer excursões Sem muita logística envolvida Enquanto que outras Realmente Lutam com mais desafios E a gente sabe Que não é tão simples Conseguir um ônibus Para levar crianças Numa excursão Então a gente sabe Eu como professora De sala de aula Eu sei que São muitos desafios Mas justamente Por isso A gente fica pensando aqui O não tem Geralmente A gente não tem Então vamos pensar Em como Contornar obstáculos Como é que a gente pode Lidar com a realidade Que a gente tem Procurando Claro Suplantar As dificuldades Mas lembrar Que uma janela aberta Já faz diferença Poder olhar Para fora da sala Então Será que a gente No pátio Antes de entrar Na sala de aula Será que a gente Se permite Esse momento De contato Hoje em dia Provavelmente As pessoas já ouviram falar aqui De técnicas Que falam Da atenção plena Essa dinâmica Da atenção plena Gente Está sendo usada Por empresas Mas também Por escolas Porque Aquele momento De estar ali Do lado de fora Do pátio Ou na sala de aula O momento Que você abre a janela Propor às crianças Que prestem atenção Na sua respiração Ouça um barulho As vezes São aves Um barulhinho De crianças Mesmo correndo Em volta da escola Se a criança Está comendo Uma fruta Saborear aquela fruta Fechar os olhos Tentar sentir Se a fruta É suculenta Que sabor Tem aquela fruta Que cheiro Tem aquela fruta Tem pequenas práticas Que podem parecer Que não tem a ver Mas tem ligação Com essa imersão Com esse contato Com o ambiente natural Então também Saborear uma fruta Pisar descalço Sabe? Mexer Com a terra Claro que a gente Vai tomar cuidado De não colocar uma terra Contaminada Mas sabe? Esses são pequenos Pequenas ações Que já iniciam A criança Nessa imersão Nesse contato Com o ambiente natural É diferente De um projeto Mas já são pequenas ações Que podem fazer a diferença Né? Pode passar Então Você tem um livro de projetos Aliás, mais de um, né, Pathy? Maravilhosos Mas eu lembro lá do primeiro Né? Que pra mim foi muito marcante É E, gente O trabalho de projeto Com projetos Ele se enquadra Dentro do rol De metodologias ativas Que colocam As crianças Adolescentes E adultos Né? Que pode ser usado aí Por vários níveis de ensino Como protagonistas Do processo de aprendizagem O que não quer dizer Que a gente Precinda da mediação docente A mediação docente É essencial Para que uma metodologia ativa De fato Promova a aprendizagem E vamos lembrar, pessoal Que nem sempre Que há ensino Ocorre aprendizagem Na nossa formação Num curso normal Pedagogia Licenciaturas E aí eu me incluo Nesse caso Nós aprendemos muito Sobre ensino E, às vezes, pouco Sobre aprendizagem E aí que tá, né? O grande X da questão Quando o trabalho com projetos Ele pode não ser a única Mas ele é uma estratégia Muito interessante Como metodologia ativa Quando a gente quer Quebrar aquela fragmentação No currículo Vamos pensar na escola Será que a educação infantil Conversa com o ensino fundamental 1? Será que o ensino fundamental 1 Conversa com o fundamental 2? O fundamental 2 com média E daí por diante? Será que dentro da escola Professores Mesmo que trabalhem Como generalistas Às vezes você tem Uma colega de educação infantil Que também tem Uma licenciatura em história O outro que é De ciências De matemática Às vezes tem Aquele colega do fundamental 2 Que gosta de fazer um trabalho integrado Com crianças Será que é fácil na escola A gente romper Essas caixinhas Esses feudos? Pensando aí na estrutura da escola A escola Ela já é organizada De uma forma muito Estanque, né? De disciplinas Séries Segmentos de ensino E Na educação infantil Séries iniciais A gente tem muito mais oportunidade De quebrar essa fragmentação Porque os conhecimentos São ali integrados A gente quando leva uma criança Para fazer uma atividade De educação infantil A gente não tem aquela Preocupação assim Ah, agora é a hora Da matemática Agora é a hora Das ciências Eu posso fazer Uma atividade de ciências Que vai trabalhar ali Raciocínio lógico Matemático Vai trabalhar Letramento Não só científico Mas também No uso da língua Na comunicação Nas competências Sócio emocionais E muitas vezes Eu vejo os professores Não vou dizer desperdiçar Mas às vezes Potencializam Menos do que poderiam Certas atividades Então Lembrar Que o trabalho Com projetos Ele é interessante Ele motiva Ele dá Uma outra perspectiva Para avaliação Ele trabalha Nas crianças Competência e habilidades De registro Observação Trabalha em equipe Organização Organização Você botar a garotada Para se organizar Para fazer a gestão Ali do material Quem vai fazer isso Fazer aquilo E gente Trabalhar em grupo Por exemplo Não é a mesma coisa Que trabalhar em equipe Tem gente que sabe Trabalhar em grupo Mas não sabe Chegar a um objetivo comum Dividir de fato Tarefas Ouvir o outro Com respeito Mudar de ideia Diante dos argumentos Do colega Então trabalhar em equipe É um outro patamar Um trabalho com projetos Conectando crianças A natureza Também é um espaço Para desenvolver Essas competências Socioemocionais De respeito Autoestima Confiança Escuta Sensível E são tão importantes Eu às vezes considero Mais importantes Do que aprender Que tais animais São vertebrados Ou Que plantas Fazem fotossíntese Mas Mônica Você professora de biologia Falando isso Sim Porque Numa sociedade Que eu quero ver Solidária Efetivamente democrática De respeito As diferenças Valorizando as diferenças Como riqueza As competências Socioemocionais São mais importantes Do que só conteúdo formal É mais fácil Se uma criança sair da escola Com autonomia intelectual Ela conseguir buscar num livro Ou num site confiável A fórmula da fotossíntese Do que se ela sair da escola Sem saber respeitar o outro Sem discriminar Então a gente não pode perder de vista Essa importância Que o trabalho com projetos tem Porque ele é um espaço muito fértil Para se trabalhar muito mais Que conteúdos de ciências Matemática Geografia História E tantos outros E tem gente Mônica Que acredita ainda Não quero julgar os professores Mas que por desconhecerem O que é a pedagogia de projetos Acham que várias atividades Sistematizadas Folhinhas Sobre o mesmo tema É que a criança vai ali Preencher Porque é um projeto E não é isso O projeto Ele é vivência Ele é experiência Ele é prática Ele é curiosidade Ele é esse trabalho em grupo Ele é pesquisa E é trabalhar Esse ser humano como um todo Reconectar esse ser humano Com a natureza E com ele mesmo Porque trabalha essas competências E habilidades socioemocionais Como a Mônica falou tão bem Então isso é o trabalho com projetos E você falou uma coisa fundamental Pathy É inerente o trabalho com projetos Gente A investigação Então o projeto Você pode escolher um tema Para o projeto Mas do tema É importante que você destaque Com seus alunos Com suas crianças A pergunta que vai gerar a investigação Então no lugar de fazer um projeto Projeto água O que eu quero investigar da água? Nós vamos investigar As condições da água No rio próximo à escola Nós vamos ver Se nas nossas famílias Se na comunidade do entorno da escola Se na própria escola As pessoas têm informação Sobre hábitos de higiene Envolvendo a água Então Trabalhar com projetos Já pressupõe Que tem uma pergunta ali Que gerou em uma investigação Essa investigação Vai se desdobrar em atividades variadas Que vão levar as crianças a vivenciarem Escrita Quando já está nesse patamar Ou O registro por desenhos Relatos orais Trabalho em equipe Construção de materiais Usando aí mesmo As atividades As habilidades sensório-motoras Você pode permitir Fazer uma trilha sensorial Ampliando as possibilidades de inclusão Para crianças Que tem algum tipo De necessidade pedagógica Específicas Então As investigações Geradas no trabalho Num projeto Elas levam a aprendizagens Diversificadas Porque, gente Só se aprende a trabalhar em equipe Trabalhando em equipe Só se aprende a debater Conversar Conversando Só se aprende a interpretar Um desenho Se expressando oralmente Ou por escrito Quando for o caso Fazendo esse tipo de atividade Então Se na escola A gente não oportuniza Uma diversidade De situações de aprendizagem As aprendizagens ficam restritas E aí O trabalho com projetos Ainda tem essa vantagem Ele instiga A pergunta Porque boas perguntas Tem que ser feitas Ele instiga a pesquisa Ele instiga o uso De recursos de comunicação Diversificados Que a garotada adora Com mais ou menos recursos Aí a escola vai ter que se adaptar Mas a gente pode pensar Em alternativas Que não exigem Uma escola Multimídia Toda tecnologizada Não Tá? As vezes uma escola Tem alta tecnologia Mas as aulas são super tradicionais Porque a relação Entre professor Alunos Alunas E o conhecimento Ainda se dá daquela forma Bancária Como o mestre Paulo Freire Tanto chamava atenção né? Alunos não são Não estão ali Para receber nada Educação Conhecimento Não é para ser dado Depositado Então o trabalho com projetos Ele leva as crianças A perguntarem Levantarem hipóteses Gente Deixem espaço para isso Para as crianças Tentarem dar explicações prévias Registre isso Sonde O que as crianças Já conhecem Sobre o assunto Porque Com as investigações Elas vão Ou mudar As suas concepções iniciais Ou avançar Não adianta eu dizer Para um aluno Que rato Não tem Coluna Desculpa Que rato Tem coluna vertebral Se ele achar que não tem Ele pode até botar na provinha Que tem Mas será que ele de fato Mudou a sua concepção? Se a criança achar Que a planta Se alimenta da terra Se alimenta Que ela suga O alimento da terra Adianta eu dizer que não é assim? Vamos fazer com ela Uma investigação Experimentos Simples Porque o segredo Não é fazer experimentos Sofisticados O feijãozinho Germinando no algodão Dá margem A várias perguntas Um terrário Feito numa garrafa pet Dá margem A várias perguntas Então Um aquário Montado na sala Um insetário Um insetário A gente não precisa mais Ficar matando o bichinho Não, gente A gente pode fazer Um insetário virtual Com imagens obtidas Observação Com uma lupa Tudo isso Vai permitir Com que as crianças Avancem nas suas concepções Porque, gente Criança chegar na escola Achando que rato Vira morcego Ok Ela não pode sair da escola Ela achando isso Você falou uma coisa Muito interessante Permitir que essa criança fale Dar voz A essa criança E ter essa escuta ativa Porque, muitas vezes As professoras Na ânsia de responder De dizer logo Dar logo a resposta Do que o aluno A aluna pergunta Sem aproveitar Essa oportunidade De listar essas perguntas E vamos descobrir juntos Então vamos lá pesquisar E tentar descobrir Isso é que é trabalhar com projetos Vamos permitir Que essas crianças perguntem Incentivar Fomentar essas perguntas E curiosidades E trabalhar experiências Vivências Pesquisas Em conjunto Isso é o projeto Se não Você já corta Uma das coisas Que são mais potentes Da metodologia ativa Que é permitir A fala O relato A exposição de dúvidas De hipóteses E, gente Às vezes Eles chegam muito próximos Da explicação Vamos dizer Científica Às vezes É só uma questão De ajustar Mas é diferente De eles chegar A conclusão E aí, gente É... Não estou dizendo Que todo conhecimento científico Pode ser construído Numa sala de aula, tá? Principalmente Educação básica Não é isso Porque alguns conceitos científicos Levaram séculos Para que isso acontecesse E aí Há toda uma perspectiva Histórica da ciência Mas Quando há essa oportunidade De pelo menos A gente contextualizar o conceito Ou permitir Que a criança chegue Num patamar De construção Para que depois Aquilo, né? Se amplie A gente não deve chegar Pela pressa De trabalhar Porque eu vejo Hoje em dia Gente preocupada Com a educação infantil E fazer o ENEM É o que mais tem, Mônica Né? Nossa, meus filhos Só falta botar as crianças Para aprender mandarim Porque tem que fazer o ENEM Então já está preparando Grupos de pais Grupos de pais Preocupados Colocar Crianças de 3 anos 4 anos Na escola Que eles consideram forte Pensando no ENEM Essa loucura É loucura Meu filho Assim Eu aprendi a ler muito cedo E infelizmente Minha mãe me adiantou Na escola Não foi bom para mim Porque eu fui adiantada Academicamente Mas emocionalmente Eu era uma criança, né? E eu não tive a oportunidade De vivenciar As experiências Com crianças Da minha idade Então meu filho Também aprendeu a ler Com 4 anos E eu não deixei ele Avançar nenhuma série E ele Você conhece meu filho Ele já é médico Uma pessoa Fez Pedro II E depois No Fundamental II Médio E não adiantou nada E foi ótimo Até para escolher Na carreira Ele já estava lá Com quase 18 anos Quando escolheu fazer Medicina Então, gente, olha Brincando Você aprende muito É isso aí No ambiente natural Você aprende muito Vamos passar mais a frente Para a gente falar mais sobre isso Passa aí Vou contar um relato Antes de você passar Que aconteceu comigo Eu em sala de aula Na turma de segundo ano Faz um tempo isso, tá, gente? Mas abafa o tempo E um aluno perguntou O que é palmito, professora? Porque tinha no texto Que eles estavam trabalhando A palavra palmito E a professora da outra turma Já chegou na porta Respondendo Nem me deixou O espaço e o tempo De pegar aquela pergunta De trabalhar aquela pergunta E eu ainda saio com aquela professora Que não sabia a resposta Ainda tem isso, olha Ainda teve isso Porque eu queria incentivar ali Aquela curiosidade dele Para aproveitar e trabalhar Não tive nem tempo Puxa Ainda poderia trabalhar os tipos de palmito Palmito sustentável, né? Exatamente Proibido, né? Poxa E a minha colega Estava assim na porta Fazendo alguma coisa Que no momento Não me recordo o que Respondeu e ainda saiu pensando assim Poxa, mas a professora, hein? Nem para dizer o que era Será que ela também não sabe? Sim, sim É, também isso, Pathy Tem a ver um pouco, né, gente? Vamos aproveitar Que a gente está aqui entre colegas É um pouco da coisa do poder, né? Também incomoda Para alguns professores e professoras Essa coisa de abrir espaço Para dúvida da pergunta, né? Permitir, né? Que o aluno tome a frente Claro, com a sua mediação Também exige que você tire um pouco Dessa vaidade acadêmica Dessa coisa de querer ser o centro do trabalho Mas, gente É Quando a gente sai muito cansado da escola Claro que há vários fatores envolvidos, tá? Não estou aqui querendo simplificar Talvez um dos fatores seja A gente está centralizando a prática em nós É uma questão importante a ser colocada aqui, né? É importante a gente pensar nisso É Eu quando comecei a aprender A colocar mais os alunos para trabalharem Eu notei que eu me cansava Mais, assim, na preparação da atividade, né? Do planejamento No sentido de horas de trabalho, né? Mas em compensação ali na hora da atividade Quem botava a mão na massa eram os alunos Então E sabe, Mônica Nós estamos com uma proposta nova Que é a Comunidade Brincar Não sei se tem alguém aqui assistindo a gente Que faz parte da nossa comunidade E ali Dentro da Comunidade Brincar É um conteúdo enorme Uma plataforma digital Repleta de profissionais De Variados, né? Da educação infantil Até o quinto ano E tem professores do Brasil todo E ali, além de formação Tem também a interação A troca de experiências E toda semana Chega material dinâmico Prático De vivência De experiência E eu percebo Que alguns professores, assim Ainda têm receio Desse trabalho dinâmico Por isso É tão importante A gente estar aqui hoje Conversando E mostrando Que dá para fazer E que depois que você começa Também é uma delícia Porque é muito gratificante Tem uma colega que está falando Até aqui, né? A Selma Estava ouvindo nos comentários Essa coisa de cobrarem As folhinhas Que são feitas pelas crianças, né? Cadê as folhinhas? As folhinhas Gente, olha só Acho que aí Tem duas possibilidades Uma É de ter A gente Sempre que tiver um encontro Com os pais Também esclarecer, né? Que educação infantil Não se faz só de folhinha Que eles têm que, né? As crianças Vão vivenciar situações Diversificadas Agora Também no trabalho com projetos Dá para produzir folhinha Para mandar, tá? Registro das atividades Se o povo quer folhinha Dá para produzir folhinha Também no trabalho com projetos E não necessariamente Serão xerocadas, né? Serão folhinhas É, registro Outros folhinhas Registro dos trabalhos O que a criança observou, né? O desenho A impressão de uma folhinha De uma folha de verdade De uma folha de árvore Que ela teve Então, a gente tem que pensar E também outros registros E aí, no portfólio da turma Ou portfólio da criança E cada professor Trabalha de uma forma diferente Eu tenho certeza Que o trabalho com projetos Ele rende registros Maravilhosos Feitos pelos professores E pela turma E antes de três anos De três aninhos, né, Mônica? Caminhando E pegando as folhas secas no chão Sim E ali contando E vendo as cores Diferenças de cores De tamanho De formato E sentindo a textura E sentindo o cheiro E você montando ali Imagina que maravilha Que é um trabalho desses Produzir pigmentos, né? Naturais Que não Que não tenham risco de alergia Tintas naturais Sim Eu faço um trabalho De geossciências Usando tinta da terra, né? Pegando terra Solo De cores diferentes E aí Se quiser Pode botar água Um pouquinho de cola branca Se não só a água É só a diluição E colocar no papel craft Ou reaproveitar, né? Cartolina O outro lado usado Reaproveitar papel de caixas E eles fazem desenhos maravilhosos Então Tem coisas que dá pra fazer aí Com um material que é De fácil acesso Execuível Na realidade Na maioria das escolas E que vão produzir registros E as crianças Organizarem murais Seus portfólios Seus pastinhas Posições Agora Sempre importante, gente Trazer as crianças Pra sala de aula E relembrar com elas O que foi feito, né, Pathy? O que nós fizemos hoje, né? O que é importante É ter essa sistematização Pra não perder Olha Nós gravamos aqui Os sonhos dos passarinhos Das aves, né? Não só passarinho Das aves Vamos ouvir aqui, né? Quem ouviu o quê? Quem achou mais bonito? Porque também, gente Tem uma coisa no trabalho Com o ambiente natural Que não diz respeito Só ao conhecimento científico Tem habilidades científicas Que só o contato mesmo direto Ajuda a desenvolver Que diz respeito aí Uma observação Mais atenta Do fenômeno Inloco É diferente Da plantinha No laboratório A planta lá No ambiente natural É diferente E tal Vê lá Insetos Outros animais Polinizadores Tipos de flores, né? Ah, tem flor feminina Flor masculina Flor que tem os dois Várias coisas Que a gente pode trabalhar O que é fruto? O que a gente chama de fruto Mas não é fruto, né? Será que os alunos sabem Que a margarida Na verdade é quase um buquê Porque cada pontinho amarelo Que tá ali no miolinho É que é uma florzinha Assim como acontece também Com o girassol, né? Então, mesmo que a criança Não aprofunde isso Tão pequenas curiosidades Podem instigar Mas, além disso Tem a questão Do senso estético Sabe? Desenvolver Uma sensibilização De valorização Do meio ambiente, gente É equilibrado Então, só uma criança Que é colocada Pra sentir o ar Mais limpo Pode, de fato Dar valor Ao ar Equilibrado Só uma criança Que tem a oportunidade De ver a diferença Que é Ver um rio Sem lixo Realmente entende A importância Da coleta seletiva Só uma criança Que tem a oportunidade De botar o pezinho No chão ali Vai entender a importância De não se desmatar Né? Então, gente É muito importante Desde a educação infantil A gente desconstruir A visão antropocêntrica De natureza O que esse palavrão Quer dizer aí? Antropos De homem De humanidade E centro Cêntrica De centro mesmo A visão antropocêntrica Coloca a espécie humana Como centro da natureza Como a dominadora Dentro dessa visão aí Nós temos que Cultivar espécies Domesticar a espécie Houve uma época Isso não existe mais Mas houve uma época Que se classificava Em seres vivos Inúteis E nocivos Então, se um animalzinho Tinha um ferrão Ou uma peçonha Na sua defesa Aquilo já era visto Como um animal nocivo A abelha A gente ainda dava Uma colher de chá Porque produziu mel Que era útil para a gente Olha que absurdo Nenhum ser vivo, gente Está aqui para nos servir Nenhum ser vivo Está aqui Com visão utilitária Eles coexistem conosco Como uma das bilhões De espécies no planeta Então, para sair Dessa visão Egocêntrica Antropocêntrica Com uma visão eco Integrada Holística É um passo a passo Que tem que começar Desde criança Senão é mais difícil Quando as crianças Já estão arraigadas Desde pequenininhos, né? Desde pequenininhos Então, uma criança Olhar para uma formiguinha E não tem aquele ímpeto Sabe aquelas crianças Que já vão pisando na formiga? Já Gente Já vai matando a formiguinha Quando uma abelhinha Vem perto de você Se você fizer assim, ó Ou dá uma sopradinha Ela vai embora Você vê adultos Que ficam desesperados Com qualquer contato Com o ambiente natural Pisa na areia Ai, que nervoso Sente assim Um ventinho Ai, meu cabelo Tudo incomoda São pessoas Totalmente desconectadas Do seu ambiente natural E aí Não estou falando Para ninguém criar Todo mundo vai ser bicho grilo Pegando uma visão estereotipada Com todo respeito aos bichos grilos Que eu acho maravilhosos aí, né? Mas Não é isso Mas é um absurdo Sabe? Que a gente não consiga Quando as crianças Ainda estão sem as crenças limitantes Quando elas estão ainda abertas Para as possibilidades A gente desperdiçar A chance de sensibilizar Para a importância Do equilíbrio Da natureza Para o consumo Consciente Gente É desde criancinha Que se aprende Que não há necessidade De consumir 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 Porque reciclar Não é a solução, pessoal Reduzir Reduzir o consumo E em consequência Os resíduos É que é o desafio Então não adianta Eu fazer papel reciclado Com meus alunos De educação infantil E não discutir com eles Não fazer, por exemplo Uma feira na escola Para troca de brinquedos Para troca de livros usados Uma gincana de doação Para crianças De repente de uma instituição E a gente repensar Promover O não desperdiço da água Na escola e em casa Será que as crianças sabem Que mais do que a conta d'água Que o pai e a mãe paga Tem uma boa parte da humanidade Que não tem acesso A água potável E por isso Ainda que eu possa pagar Milhões Numa conta d'água Não é ético Não é cosmoético Que eu desperdice água Porque tem gente Nesse momento Que não tem água limpa Para beber O Brasil é rico Em recursos hídricos Mas a gente também Andou bobeando muito Já passamos aí O efeito de seca De problemas energéticos Gente A gente ensina ciclo da água Descontextualizado Aí a criança pensa Que a água está se renovando No planeta à vontade Só que aquela água Que sai de um local mais limpo Não é filtrada Mas é um pouco mais limpa Que evapora Condensa E depois desce Na forma de líquido de novo Não necessariamente Ela vai ser água doce Ela pode vir para os oceanos Ela pode se infiltrar E parar numa região Subterrânea inacessível Ela pode ir para a região Das geleiras E ficar no estado sólido Então a água limpa Doce No estado líquido A gente já sabe Que é 0,02% Então esse negócio Que a água se renova Vamos gastar água à vontade E aí Mônica Nas turminhas De educação infantil No período De comemoração Do dia da água Tem musiquinha da água Lembrancinha com EVA E aí O que acontece? Olha a contradição Minha gente É hora de pensar O que nós estamos transmitindo Para as nossas crianças O que essas crianças Estão vivenciando No dia da água Com lembrancinha de EVA O que você diz sobre isso Mônica? Vou mostrar um projeto Que tem muito a ver com isso Passa adiante por favor Vou te mostrar Pode passar a próxima página Ó Antes de chegar lá Lembrar gente Que a gente trabalhar De modo multidisciplinar A gente já trabalha Quase sempre A gente pega lá Matemática O tal do projeto água Se não tiver pergunta Ele vira um projeto multidisciplinar Eu vou fazer trabalhinhos Com a matemática Com o volume de água Quantidade de água Vou fazer trabalhos Envolvendo Talvez Uma maquetezinha Sobre rios Mas Será que Eu estou integrando? Gente A gente só consegue avançar Para um outro nível De integração Que é o da interdisciplinaridade Quando tem pergunta Porque a pergunta É que lá na cabecinha Das crianças pequenas Até os mais velhos Da pós-graduação A pergunta Tanta perguntinha Do projeto educação infantil Quanto A questão do pós-doutorado Que está sendo investigada Doutorado Ela é que dá Liga Ela que articula A matemática Com as ciências Com a linguagem Com a geografia Com a arte Ela que De fato Articula E aí Vejam só Eu gosto muito dessa imagem A vida É tudo integrado Misturado mesmo A escola É que fica colocando As cores Em disciplina Não é? Os conhecimentos Mesmo nas séries Das crianças pequenininhas Mesmo na educação infantil Às vezes A gente não faz aquela coisa De folhinha Da matemática Será que eu posso Navarar uma folhinha Da matemática, Pathy? Mesmo na educação infantil Com a BNCC Que vem separando Por campos De experiências Os campos se conectam Na logo São interligados Mas aí você vai ver O planejamento Da professora Ela separa As aulas Por campos de experiências Aí eu pergunto Eu não posso trabalhar Alguma coisa Do ambiente natural Que desenvolva O raciocínio lógico Matemático Da criança Será que eu não posso Trabalhar alguma coisa Do ambiente natural Que promova A comunicação oral O registro Será que Não dá pra gente Tentar Não precisa ser tudo Gente Mas O ótimo É o inimigo do bom Mas a vida Pode passar o próximo slide É uma tentativa De ir além Uma tentativa De fazer coisa Da maneira Que venha a trazer melhores frutos Marcas positivas Para todo mundo É porque a vida De fato gente A vida É transdisciplinar Transdisciplinar Na vida Toda A gente na escola Tem o desafio De sair do multi Para o inter Mas A transdisciplinaridade Que é a vida real As fronteiras não existem Você vê por exemplo A questão da pandemia Que todo mundo aqui vivenciou A quem pertence a pandemia? A medicina? A política? A econômica? A economia? A cultura? A filosofia? Quantos campos que não dialogaram Dialogam até hoje Para a gente tentar entender E juntar forças Para vencer o desafio da pandemia E tudo que ficou no seu rastro As questões climáticas As questões envolvendo emoções Então gente A vida exige de nós Um olhar Para a complexidade E esse olhar Que o Edgar Morin Tanto chama atenção Ele começa a ser construído lá Na infância Mônica repete essa frase Por favor A vida Exige um olhar Para a complexidade A vida exige um olhar Para a complexidade Nosso querido Edgar Morin Já falou disso Muitas vezes O olhar complexo É um olhar Que não é enviesado É um olhar Que não é fragmentado É um olhar Que concatena Então às vezes Até a colega Vera Está falando aqui Às vezes Vera A gente pensa assim Todo mundo já faz um trabalho Interdisciplinar Mas olha Sabe o que eu já vi? Eu já vi professor Achando que Pegar um enunciado De um probleminha matemático E fazer análise sintática Daquele probleminha Que aquilo ali Era um trabalho interdisciplinar De língua portuguesa Com matemática Tá? Eu já vi professor Achando que Fazer trabalho Com Lobisomem E fazenda de gado Na semana do folclore Era um trabalho contextualizado Então Problemas matemáticos Está envolvendo gado Que o lobisomem comeu Ou não comeu Então gente Tem muito mais coisa Que a gente às vezes Pensa que está óbvio Mas não está Não para algumas pessoas E aí Não se trata Dizer que essas pessoas Não têm formação Não é isso São vários fatores Tem a nossa formação Tem às vezes Uma gestão Não é Pathy? Que não favorece a integração Sim Às vezes no espaço da escola A gente não consegue Conversar com os colegas Trocar ideias Metodológicas O que está dando certo Com você? Tem gente que se apega Ao seu plano de aula Não compartilha Com o colega Verdade Vamos sair da nossa Solidão pedagógica Para a solidariedade Pedagógica Sabe? Tem gente que entra Com dúvida na sala de aula Porque às vezes tem Não sabe Eu sei Eu sei que tem colega Que é carne de pescoço Que você já fica até Com o pé atrás Mas olha A maioria não é A maioria quer acertar junto Né Pathy? Então essa troca Porque só um professor Estudar gente Estudar muito Por quê? Só quem domina Conceitualmente Ousa metodologicamente Sim E hoje nós temos Tanta facilidade Não é? A internet aqui O mundo globalizado Você pode estudar O tempo todo Gratuito Não precisa nem Investir Procurar Só tomar cuidado Com fontes confiáveis Né? O material produzido Por universidades Para formar professores Gente Estudem Porque aí você Isso não quer dizer Que você vai saber tudo Tá? Ainda mais em tempos De Google Mas você vai se sentir Mais né? Amparado Para trabalhar Mais seguro Mais autoconfiante Para colocar o projeto Esse ano Uma creche escola Que eu faço consultoria Nós estamos desenvolvendo Um projeto Separamos Por bimestre Cada bimestre Representa um elemento Então Um bimestre Trabalhamos a terra O outro a água Agora estamos no fogo E vamos terminar Com o ar Onde Também tem a parte Metafórica O ar onde nós Vamos voar Dar asas A nossa imaginação E ir além Tudo aquilo que nós aprendemos Então É Tem um pouco de criatividade Nisso também Além de você ter Essa confiança De você estudar De você se preparar De você ter Que ter esse olhar criativo Não é, Mônica? Claro, claro E às vezes a gente tem vergonha De expressar nossas ideias Achando que as pessoas vão Gente, olha só Dois trabalhos De rir Às vezes aquilo Que a gente acha Poxa, é o que vai dar Justamente Né? Aquela coisa especial No projeto O próximo slide Pathy Fala do que Quer ver? Vou te mostrar um exemplo Pode passar Olha aqui, aí chegamos Ah, chegamos Esse projeto Eu dei consultoria Agora eu dou consultoria Mais eventual Mas eu participei Da elaboração de material Para a educação infantil Nesse projeto Se chama Esse Rio é Meu Esse projeto Ele acontece aqui no Rio de Janeiro Com escolas do Rio Da Prefeitura do Rio E também já em Minas Gerais E está começando também em Pernambuco O que acontece Ele trabalha Ele trabalha, Pathy Com os rios próximos à escola Então é muito interessante Porque existe uma lei aqui no Rio Que a gente nem sabia Que eu não sabia Que diz que toda escola Tem que procurar qual é o Rio mais próximo E fazer um trabalho De conhecer o Rio Promover alguma intervenção no Rio Porque isso também, gente Aí, olha Partir de uma pergunta E promover uma intervenção na realidade Projeto tem que ter intervenção na realidade Trabalhar em melhoria Então na sua própria comunidade Exatamente Com ação concreta na comunidade Seja a produção de uma cartilha Uma exposição Uma conversa com as famílias O que for E aí, gente Esse projeto Esse Rio é Meu Trabalha com educação infantil Até no ensino médio No Rio Trabalha até o ensino fundamental 2 E aí as crianças vão descobrindo Que aquilo que elas achavam Que era um valão É o Rio Aquilo que está canalizado É o Rio E aí Alguns são mais poluídos Outros não Então elas trabalham Para conhecer o Rio A história do Rio O que levou o Rio Estar daquele jeito Em alguns lugares Tem questão de violência Por conta de tráfico Na região do Rio Tem lugar que a poluição Está de um jeito assim Muito lixo E aí, gente Não é um trabalho De educação ambiental, Pathy Olha que interessante É um trabalho Que trabalha É um projeto Que trabalha Pertencimento É história Geografia Trabalha lideranças Integração com as famílias A gente ouve os mais velhos falar Trabalha com uma coisa importante Que é o projeto com a natureza Que é a solidariedade intergeracional É a criança Ter respeito pelo mais velho Pelo idoso Ouvir essas histórias com valorização E a gente promover o diálogo Dessas gerações mais velhas Com as crianças também Muito importante isso aí Que você acabou de falar Nós até publicamos Na rede social Do congresso Brincar Pelo dia dos avós A importância disso Né? Muito E aí, gente Aqui, ó Esse ano Aquilo que a gente estava falando Não adianta só eu fazer Um trabalho do dia da água Como esse ano A ONU lançou esse slogan Seja a mudança Que você quer ver no mundo Então, esse projeto Esse Rio é meio que um projeto Maravilhoso Ele é desenvolvido no Rio de Janeiro Pelo Planeta.com Que é uma OICIP E a Silvana Gontijo Que foi idealizadora Ela colocou Ela tem uma premissa Muito interessante Que é a educação Pelas causas Olha que bacana Então, todo projeto Se ele for uma causa Isso vai motivar Isso vai instigar Vai levar aquela comunidade A se interessar Né? E aí, o primeiro trabalho Foi justamente com o Rio Carioca Aqui no Rio de Janeiro Então, gente Não adianta só eu trabalhar Cartaz do dia da água E não ver Como é que está a região Se tem rios Perto da minha escola Como é que está Essa situação O que que a gente Desperdiça a água na escola Né? Em casa O que que eu faço Para poder otimizar O uso da água Eu sei que tem lugares Que não tem água potável Porque esse tipo De conscientização Também tem que ser feito Sabe? A gente crescer Dando valor Os recursos naturais Isso é muito importante Quantas vezes Dentro da escola Desenvolve um projeto Na semana do meio ambiente Mas a própria escola Não faz coleta seletiva Joga lixos e lixos De papel fora De garrafa pet fora E não faz nada Quantas vezes Dentro da própria escola Tem um vazamento de água Que não é resolvido Então... Isso aí Aí fica uma coisa Meio incoerente, né? Completamente Com a campanha da água Mas no meu contexto Eu não faço nenhuma intervenção concreta E aí, gente Quando a gente fala De contextualizar Veja só A criança tem que... A gente tem que mostrar A situação da água Que está sendo desperdiçada Na escola Vamos dizer Um exemplo Ou em casa O rio que está poluído A lagoa que está poluída E a questão global Dos recursos hídricos A gente sempre deve Procurar articular O global com local E vice-versa Por quê? Não adianta só falar Do entorno da criança A gente não vai ignorar O que a criança conhece Mas é importante Que a escola Amplie o quadro De referência da criança Se é uma escola rural A gente também tem que trazer Questões da vida urbana Se é uma escola urbana Também temos que trazer Questões da vida rural E vice-versa, né? Então... Eu percebo isso, hein, Mônica Que você acabou de falar A escola tem que partir Do conhecimento que o aluno traz Mas a sociedade espera Que na escola Essa aprendizagem se amplie Então você chegar Porque imagine uma criança Que não tem Um repertório cultural enriquecido Por conta da sua vivência familiar Que nunca vai ao museu Nunca ouve um outro tipo De música diversificada Na escola Ela tem que ouvir o rap A música clássica O sertanejo O samba O chorinho Na escola Ela tem que ter contato Com poesia Com prosa Com história Com lenda Com parlenda Com cantiga de roda Diversificar o acesso Aos bens culturais Eu fui uma aluna Pública Assim como Tantas escolas privadas e públicas Aí não estou querendo dividir Eu digo que a minha No caso foi pública Que me deu acesso A esses bens culturais Eu acho que foi fundamental Pode passar Ampliar esse repertório De possibilidades Dos alunos Eu acho que é fundamental E aí Acho que você chegou Com uma mensagem Muito linda Eu amo O mestre Paulo Freire Quiseram tirar O título dele De patrão Da educação Mas ele Permaneceu Então gente Eu queria assim Para encerrar minha fala Não sei Porque acho que a chata Está mesmo meio na hora Dizer para vocês Que a gente tem que Tem que ter esperança Mas a esperança Do mestre Freire Dá tempo de ler? Dá Pode ler É preciso ter esperança Mas ter esperança Do verbo esperançar Porque tem gente Que tem esperança Do verbo esperar E esperança Do verbo esperar Não é esperança É espera Esperançar É se levantar Esperançar É ir atrás É construir Esperançar É não desistir Esperançar É levar adiante Esperançar É juntar-se Com os outros Para fazer De outro modo Então é isso Que nós estamos fazendo aqui Não é Pathy? Estamos nos juntando Para esperançar Na prática Com as nossas ideias Com aquilo que a gente acredita De fazer uma educação Emancipadora Uma educação para autonomia Para a gente ser Mais solidário Mais empático Mais feliz Não é? Pessoas Que são menos Egoístas Egocentristas Materialistas E realmente Mais solidárias Mais empáticas É tudo o que a gente precisa Para melhorar A realidade que vivemos Não é Mônica? Eu acho que todo mundo Independente De política Acredita nisso Não é verdade gente? Como seres Como seres Que estão aqui Vivendo desse planeta Que não tem Não tem planeta B É esse aqui É como seres humanos Que querem viver em paz Que querem viver em harmonia Com felicidade E assim Hoje O nosso tema Projetos Que conectam as crianças Com a natureza Gente Foi só Uma degustação Imaginem Quanta coisa A gente pode ficar falando A respeito desse assunto Não é Mônica? Poderíamos ficar horas e horas Em curso aqui Conversando com vocês Porque são muitas as experiências São muitas as vivências As práticas Possíveis E hoje foi dar aquele gostinho De quero mais pra vocês Quem quer que a gente volte Coloca aí No chat Eu quero a Pathy E a Mônica de volta Queremos saber mais Queremos mais dicas Que a gente vai voltar Assim com certeza E eu convido você Mônica E todo mundo que está Nos assistindo agora Pra conhecer a comunidade Brincar também Porque toda quinta-feira Aqui essa live é gratuita Cada quinta-feira Vem um especialista diferente Pra debater Conversar Refletir Os assuntos são diversos E isso a gente já tem feito Desde a pandemia Sabe Mônica? É uma riqueza Que já existe lá no canal Do YouTube Do Congresso Brincar Quem não assistiu ainda Outras lives Pode acessar o canal do YouTube E vocês vão se deliciar E toda quinta-feira Isso aqui acontece Mas quem quer um plus? Quem quer mais? Quem quer assim? Conversar com especialista Tirar uma dúvida Ou quer mais dicas práticas Pro seu planejamento Trocar experiências com colegas Coloca aí pra mim, Marcelo Se você puder O site da Comunidade Brincar Porque agora nós temos A Comunidade Brincar O que que tem lá, Pathy? Não sei ainda Não entendi Pra começar Você já encontra Assim que você se inscreve Vários congressos inteiros Digitais Vários Com pessoas assim Personalizadas como Sandra Bosa Deixa eu pensar mais Quem tá lá Que eu posso falar pra vocês Marcelo Serralva Israel Boniek Inúmeros outros Grandes nomes Você encontra também Vários cursos inteiros Curso da Professor Andréa Serpa Que já esteve aqui conosco Que é o brincante Professor do Ser que Brinca São vários cursos Sobre BMCC Sobre alfabetização e letramento Matemática lúdica Com a Betimática Curso de inclusão Tudo isso você encontra lá E além disso tudo Toda semana entra mais um monte De material de educação infantil Do berçário Até a pré-escola Berçário cresce pra escola Tem material para o primeiro ano também Material pra alfabetização Mais material ainda de inclusão Pra gestão Resumindo É uma infinidade De materiais De recursos De videoaulas De leituras Tudo preparado pra você Que quer essa aula mais dinâmica Mais significativa Que quer trabalhar com seus alunos Nesse contexto De vivência De experiência Então quem se interessar Acessa lá Comunidadebrincar.com.br E vocês vão ver Saber um pouco mais Quem sabe eu consigo levar A Mônica Waldhelm Alguma coisa Dela pelo menos Um pouquinho dela Lá pra gente Né Mônica É só a gente ajeitar a agenda Que eu vou com o maior prazer E nós duas fazemos Gente Muita palestra por aí Então quem gostou Deixa aí dizendo Que gostou de assistir Que gostou desse tema Porque realmente Uma hora É pouco tempo Pra tanta coisa Que poderíamos ficar aqui Conversando com vocês Mas eu quero agradecer Demais Mônica Você foi muito querida De aceitar o meu convite De vir até aqui Para a nossa live Pelo amor Primeiro que você também É uma amiga querida Segundo que é um tema Que eu adoro Então fiquei muito feliz De poder compartilhar Muito feliz Eu fico muito feliz De trazer você aqui Espero que você volte Outras vezes E a gente tem oportunidade Presencialmente também De repente se encontrar aí Pelo Congresso Brincar Presencial Gente Está chegando o Congresso Presencial Em Mangaratiba Marcelo Do suporte Tem aí Uma vinheta Uma imagem Pra gente falar desse povo Pra esse povo Que vem ao Congresso Brincar Em Mangaratiba Se tiver Coloca aí Pro pessoal ver Porque tá chegando realmente É agora em agosto Tá imperdível Sempre tudo planejado Com muito carinho Com muito amor Pra vocês Como vocês planejam Com muito carinho Com muito amor Pros alunos de vocês Pros turmas de vocês Eu sei E é por isso que vocês agora Estão aqui nos assistindo Porque vocês querem Mais embasamento Vocês querem ter Mais sugestões Pra inserir aí Nesse planejamento Nós também planejamos tudo Com muito carinho Com muito amor Pra vocês Tá chegando o finalzinho Da nossa live Tem gente aqui falando Gratidão Gratidão Vera Lúcia Um beijo pra você Gratidão também Quem mais tem palavra Pra me mandar Nesse finalzinho Eu quero ler Se eu não ler agora Depois eu vou lá Comentar pra vocês Mais uma vez Jéssica Muito obrigada Por fazer a nossa Tradução em Libras E vamos esperançar Muitas e muitas vezes Mônica Baldhelm Um beijo enorme Um abraço carinhoso Marcelo que tá aí Por detrás das câmeras No suporte Muito obrigado Gente Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau